70% das pessoas que estão assistindo esse vídeo ficaram em um filho de matemática 7 e cada 10 pessoas que o interrovaram a ser de você Esse é o próximo ano de fazermos aí E a soma fica comandada Na qual o sério Tão aí de volta, tão muito revoltado Porque eu descobri que aquele era o quadrado Propriedade da soma, mas não tem seguida Se tu quiser saber, tu se liga nesse trecho Quadrado primeiro mais duas vezes o segundo Primeiro vezes o segundo mais quadrado segundo Propriedade da diferença, não tem nada de errado Só trocar o sinal e terás o resultado Saca só Vai Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais Quadrado segundo Esse é a última soma da diferença Você pensa que é difícil, mas na verdade é moleza Saca só Quadrado do primeiro menos, quadrado do segundo, repetindo Quadrado do primeiro menos, quadrado do segundo Tamo aí, tamo junto É, o barato é louco, meu irmão O processo é lento Aí, esse é o Lucas, mano, correria, pode crer Esse aqui é o Paulo, é um aluno de Londrina, mano Você conhece esse cara? Vai se tirar a roteira Tamo voando aí pro chão E aí, esse aqui é o Paulo, é um aluno de Londrina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto